Começar. Futuro do indicativo. Começarei. Eu começarei. You will start. Começarás. Tu começarás. He will start. Começará. Ele começará. We will start. Começaremos. Nós começaremos. You will start. The you plural. Começarais. Vós começarais. They will start. Começarão. Eles começarão. To start or begin. The future indicative tense. Começarei. Começarás. Começará. Começaremos. Começarais. Começarão. Using the verb to start or begin in sentences in the future indicative tense. Começarei. Eu começarei. I will start to study. Eu começarei a estudar. Eu começarei a estudar. Começarás. Tu começarás. You will start to run. Tu começarás a correr. Tu começarás a correr. Começará. Ele começará. Ele começará. He will start to write. Ele começará a escrever. Ele começará a escrever. Começaremos. Nós começaremos. We will start to travel. Nós começaremos a viajar. Nós começaremos a viajar. Começareis. Vós começareis. You will start to play. The you plural. Vós começareis a jogar. Vós começareis a jogar. Começarão. Eles começarão. They will start to dance. Eles começarão a dançar. Eles começarão a dançar. Começar. Futuro do indicativo. Vós começareis. Vós começareis. Vós começareis. Vós começareis. Vós começareis. Obrigado.